Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Show silêncio! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral, você já sabe! E a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha da TV Leste! O show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem também entretenimento, afinal, esse é o BG, né? Temos a assinatura de credibilidade da pioneira, a TV Leste! Eu e você somos parte desse time aço! Vem, vem, vem! O seu jornal na hora do almoço é o balanço geral! Hã? Ah, eu não escutei direito não? O seu jornal na hora do almoço é o balanço geral! É mesmo! É isso, meu! Vem, 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 vem! Vem comigo! Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 e o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando a região central de Governador Valadares e, claro, em destaque aí o shopping! Shopping da cidade, aí! É! Quem tem grana já pode ir lá comprar o presentinho pra dia 22 de setembro, aniversário do Lamonier! Hã? Pode comprar em dois pagamentos, vai ter churrasco! Pode ir lá no shopping comprar em dois pagamentos pro meu aniversário que é 19 de outubro! Alô, produção! Anota aí! Não deixa pra última hora, não! Divide parceladinho que não peça pra ninguém! Bons negócios! A turma do shopping, você que é de fora de Valadares que veio visitar, tomar um azim fresco lá, seja bem-vindo! E lá tem um telão lá, Lamonier, na loja lá aparece o Balanço Geral na TV de 75 polegadas! Olha eu mandando abraço pra turma do shopping! Tamo junto! 30 graus de temperatura em GV, umidade relativa do ar, entre 49 e 100 por cento! Eu continuo achando que tá fazendo frio de madrugada, só eu? Hã? Só eu! Só que tinha frio não, Lamonier? Nosso Deus, tá frio! É 2 de setembro pra você que não tá informado! Se liga nessa! Agosto foi embora, graças a Deus! Já é setembro! Nessa edição você vai ver! Vem comigo aqui, ó! Galos em situação de maus tratos Foram recolhidos durante a operação Filhas de Minas Isso foi na cidade de Ipatinga Vamos repercutir isso aqui Homem é preso, suspeito de abusar sexualmente Das duas filhas em espera feliz Sexta-feira Pessoa com sinais de embriaguez Morre após pular Pulou no Rio em Carlos Chagas, é isso? E o noticiário, não, para por aí Tem esporte no BG Vamos repercutir a rodada, né? O fluxo dos mineiros Na Série A tem Atlético e América Na Série B tem o Cruzeiro Ó! E o Pouso Alegre Lá de Pouso Alegre, Sul de Minas Classificou pra Série C Já tem tempo, né? Então daqui a um dia a gente tem a apresentação Na C e o ano que vem Temos o Democrata na D Tem esporte, tem entretenimento Tem a sua participação no WhatsApp Consagrado 9 911 1443 Como é que eu faço pra mandar mensagem em comércio? Coloca o DDD 33 Digita 9 911 1443 E você pode mandar O que você quiser, né? Mandar aí pra nós Claro Coisa respeitosa É Isso é o quê? Isso é nota mil, mil, mil É o melhor jornal da cidade Melhor jornal do Brasil Pode mandar aí no WhatsApp, ah! Hoje tem dancinha, Gerão? Por que eles tão perguntando Por que eu não tô dançando? Sexta-feira é dia de dancinha Porque aqui não tá escrito pra mim Nos negócios que o editor colocou lá Que é pra falar isso de dancinha Eu não vou falar isso não Vai que não tem Obrigado a você que nos assiste Pela fanpage da TV Leste E a você que nos segue no Instagram Vem comigo que tem informação no ar Antes, porém, contudo, entretanto Vai ter dancinha mesmo, é que A audiência precisa saber disso Então manda aí no WhatsApp Se você quer dancinha ou não Porque agora com o horário eleitoral Tá ficando apertadinho o jornal Oi, Edição A audiência tá querendo que a gente dança Ah, separa o momento pra gente Pra dançar aí Tá combinado Daqui a pouco O recurso subiu aí, né? Daqui a pouco eles julgam pra mim Se é procedente ou não Não me abandone Vem comigo!